Os salários dos catarinenses estão entre os maiores do país. A Sofia Gonzalez está ao vivo e vai explicar os fatores que influenciam nesse resultado positivo para os trabalhadores aqui do nosso estado. Sofia, então, qual que é a média do salário do trabalhador que atua no mercado formal aqui no nosso estado? Bom dia pra você. Bom dia, Maria, Thiago, a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. Olha, segundo dados do IBGE, a média salarial dos trabalhadores formais aqui em Santa Catarina ficou em 3.437 reais no ano de 2023, essa média aí mensal, né? E isso representa um aumento de quase 4% quando em comparação com 2022, onde o salário era de 3.311 reais, então um aumento aí de 126 reais. Esse número deixou o nosso estado em quinto lugar entre as maiores médias salariais do país. A gente preparou uma tela aí com os primeiros colocados para ilustrar bem para vocês. Ficou assim, então. Em primeiro lugar está o Distrito Federal com 4.557 reais, depois vem São Paulo com 4.298 reais, Rio de Janeiro com 3.967, Rio Grande do Sul com 3.581, e em quinto, então, Santa Catarina com 3.437 reais. O secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Silvio Treve, falou sobre o motivo dessa colocação de Santa Catarina. Vamos acompanhar. Certo, então, a gente vai trazer depois aí as informações sobre as colocações do Silvio, mas em resumo, ele fala que o conhecimento aqui em Santa Catarina, né? Faz com que a média salarial seja superior à maior parte do país, né? Isso por questão de avanço de ensino e de estudo aqui no estado. E olha, os setores que têm as maiores médias salariais aqui em Santa Catarina são a indústria com 3.672 reais e os serviços com 3.548 reais. Maria e Tiago, volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Sofia, pelas informações. Então é isso, Santa Catarina está em quinto lugar aí dos maiores salários aqui do Brasil. Obrigada pelas informações. Tiaguinho...